Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Mercado Financeiro de Day Trader, mini dólar, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo.